Uma alvinha, batalha de coxa Agora você vai fazer a dança do puxa e volta Agora vai assim aí, ó Puxa, puxa, puxa e bota Puxa, puxa E as alvinhas gostam Puxa, puxa, puxa e bota Entre nós, se põe, se põe, se põe Se põe, se põe, se põe, se põe Puxa e põe, se põe E as alvinhas gostam Puxa, puxa e bota Sabe de nada, Nogão Ei, que negócio que achou, quem? Simbora E aí, uma alvinha, é baixo de fazer E é o puxa e volta que você vai aprender E aí, uma alvinha, é baixo de fazer E é o puxa e volta que você é Eu pego uma alvinha e bota ela de coxa Agora vai fazer a dança do puxa e volta Agora canta comigo é isso Olha a Bahia Olha o DJ Bahia ali, ó Puxa, puxa E as alvinhas gostam Puxa e puxa e as alvinhas gostam Puxa e puxa e bota Sucesso para as novinhas E puxa e puxa e bota Puxa e puxa e bota Puxa e puxa e bota Puxa e puxa e as alvinhas gostam Puxa e as alvinhas gostam Puxa e puxa e bota E aí E aí E aí Cadê a não, Patrícia? Cadê? 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 Cadê?